Olá para todos, primeiramente gostaria de agradecer a equipe de organização da AgroTins 2020, que é o convite para participar aqui com vocês, ao governo do estado de Tocantins que está apoiando essa iniciativa. Então, um momento de bastante delicadeza, bastante dificuldade, mas mesmo assim um esforço de toda a equipe para levar a informação e conhecimento ao produtor. Eu sou a Ana Cristina, médica veterinária da ServiSAL e estou aqui para falar com vocês hoje sobre suplementação de fêmeas para clima. Então, a ServiSAL está localizada no estado de Mato Grosso do Sul e nós trabalhamos com suplementação lá para gato bovino, equino e ovinho. E para falar desse tema, eu trouxe aqui para vocês a primeira imagem que é de uma bezerrada. Então, essa é uma bezerrada de esmã, agora no mês de maio, de uma fazenda de um cliente nosso no Pantanal, pasto, basicamente pasto nativo, são animais criados a campo, vacas suplementadas apenas com suplemento mineral mais amireia e a gente tem esse padrão de desmã, uma bezerrada na faixa de 180, 200 quilos e no Pantanal. Então, é uma vitória, é um trabalho de seleção, um trabalho de suplementação e um trabalho de direcionamento dessa fazenda Pacria para obter um resultado como esse. E como que é para a gente chegar nesse estado? Essa é outra fazenda, outra região. É na região de Viemma, já no sudeste do estado, então uma região com solos mais fortes, uma pastada mais rica e olha o padrão escórico corporal dessa vaca com o bezerro para ser desmamado, aí também na idade de 7 para 8 meses. Então, essa vacada não aparece aqui na imagem, mas ela está praticamente toda ravejada, que é um sistema que é usado em muitas fazendas aqui. Quando faz o diagnóstico de gestação, corta a cola da vaca, vai identificar facilmente se ela entreverá ou depois fazer uma parte do lote das fêmeas prenhas. Então, essa vacada toda parida mês de carinho de 7 a 8, com 7 a 8 meses e já prenha. Como que a gente chega nesse resultado? Se eu pensar em fêmeas para a cria, não tem como a gente começar esse manejo, essas intervenções com a vaca já pronta. Então, a gente procura trabalhar desde a bezerinha que está no pé da vaca. Então, a gente tem todo o cuidado da criação desde o nascimento, que vai influenciar no peso e desmama, e depois da fase de recria. Então, do animal desmamado até a fase em que ele vai ser entorado. Qual é o número que se busca hoje? Entorar essas fêmeas com 2 anos. Algumas fazendas já vêm desafiando seus animais há bastante tempo para começar um entore com sobreano, em gado nelor. Isso já acontece nas raças cruzadas, animais ângulos, animais cimentais, já se trabalha assim. Mas no nelor é um trabalho ainda de seleção que está começando. Mas a gente pensar que para eu ter uma vaca de qualidade e que vai criar bem, vai reproduzir bem, não vai falhar, eu preciso trabalhar com ela desde o nascimento até o seu estágio de reprodução. Olha só, essa imagem é uma fêmea primeira cria, numa região do Pantanal. Então, essa fêmea pariu, está recém parida. E olha o estado corporal dela, aparecendo bastante a ossatura. Aqui a foto prejudica um pouco, mas aparecendo a parte de costela. Então, é uma vaca que ela sentiu bastante ao pariu. Essa fêmea, ela vai ter bastante dificuldade de reconceber. Hoje, os protocolos de IATF, eles são instalados nas fazendas com 45 dias pós-parto, 45 a 60 dias pós-parto. Essa fêmea precisa estar com a escola corporal bom na aparição, porque ela não vai ganhar peso nesse período. A tendência é ela perder peso. Então, eu preciso deixá-la preparada, né? Para poder fazer a primeira cria e repetir. Em outras regiões, em outras áreas, onde eu tenho pastos de melhor qualidade, eu já tenho fêmeas que conseguem manter o escódio corporal melhor. Então, manter mais condição para repetir a cria. A fazenda precisa ter produção contínua. Eu não posso ter uma vaca que pare um ano e fale o outro ano seguinte. Então, eu tenho a preocupação desde a biseira, que vai virar novilha e partir para a primeira monta. E um detalhe interessante nessa primeira monta. Se eu desmano uma biseira com 170 kg, eu preciso colocar essa fêmea com pelo menos 370 kg na época da aparição. Eu preciso colocar 200 kg nessa fêmea nesse período de praticamente um ano e meio. Então, é um ganho de peso em torno de 300 gramas. Qualquer coisinha que eu vou virar nesse período, ela não vai chegar no peso ideal e eu vou ter menores índices de preguês em prejuízo à produtividade da fazenda. Olha outro desafio muito comum aqui no nosso estado e aí também em Tocantins com certeza. Os cruzamentos industriais. Então, a gente está colocando em uma fêmea que está acostumada a ter um biseiro que mama uma quantidade de leite, que é o filho Nelore. E eu estou colocando um cruzamento industrial, que é um biseiro com uma demanda energética, uma demanda proteica muito maior. Então, ele também vai exigir muito mais da minha fêmea. Essa fêmea precisa ter um suporte para conseguir desmamar esse biseiro. Olha a grossura desse biseiro. Esse biseiro é aquele garrote de 18 meses que vai para o bate. Então, eu preciso que essa fêmea esteja com boa condição corporal para desmamar esse biseiro e continuar cumprindo função dela, que é para ir novamente. Eu tenho várias situações de campo. Não vou ter uma condição só. Cada fazenda é uma situação em particular. Olha lá, eu tenho outra fazenda aqui do Pantanal, deserrada já de seis meses, né? E eu estou trabalhando essa vacada. Então, quanto mais sentida, quanto menor o escório corporal dessa fêmea, menores os índices de preenche que a gente vai obter no recorne. Então, nós temos várias condições, várias situações, cada fazenda uma particularidade. E o técnico, o produtor, o proprietário, ele tem que buscar as ferramentas para que, mesmo com condições adversas, condições diferentes, a sua fêmea esteja pronta para a reprodução. Num lugar que tem seca, tem seca todo ano. Num lugar que tem enchente, tem enchente todo ano. Então, eu não posso chegar num momento da dificuldade e falar, nossa, chegou a seca e agora o que eu vou fazer? Precisa existir um planejamento nutricional, um planejamento de rotação de invernadas, escolha de invernada ou escolha de produtos que complementem o que aquelas invernadas vão ter de deficiência para conseguir colocar a fêmea em condição ótima para ter uma boa reprodução. Então, vamos pensar sobre isso. Como que a gente resolve esse questionamento? O que eu preciso atentar? Que pontos eu preciso cuidar para conseguir garantir um bom índice de reprodução para as nossas fêmeas? Primeira coisa que a gente coloca aqui é que nós precisamos ter bons colaboradores. Por quê? Todo planejamento que o proprietário quiser ou o técnico fizer, ele será executado por aquele nosso funcionário que está lá na fazenda. Essa peça é uma peça chave, essencial no sucesso de qualquer programa de suplementação de fêmeas. A fêmea, ela precisa estar num ambiente calmo, esse funcionário precisa ter a confiança dos animais para que ele consiga fazer os manejos que são necessários. Outra coisa, se eu decidir por um tipo A ou B de suplementação, quem vai fazer o fornecimento desse produto é esse nosso funcionário. Então, ele precisa entender esse processo e ele precisa estar comprometido com ele. Não adianta, gente, a gente já viu em vários lugares isso acontecer, não adianta eu comprar o produto top, 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 se eu não tiver uma equipe na propriedade que estiver alinhada conosco para fazer o fornecimento desses produtos. Tem que ter frequência, tem que ter quantidade, tem que ter local adequado para ser fornecido e isso a gente alinha com o nosso colaborador. E esse é um papel nosso, dos técnicos que estão no campo e do proprietário que também tem que orientar o seu funcionário nesse sentido. E é orientar mesmo, o funcionário precisa saber por que ele está fazendo o que. Se ele não souber, ele vai achar que a gente está enlouquecendo e muitas vezes não vai fazer o que a gente precisa. Olha lá, isso aqui, essa seca aqui é de 2007, mas a gente não está livre de ver isso aqui, pelo menos aqui no estado do Mato Grosso do Sul esse ano. Na região nordeste do nosso estado, está muito seca. A gente já teve lugares com mais de 60 dias de sem chuva, agora que ainda nem é seca aqui. Então, a gente não está livre esse ano de ter uma situação como essa aqui de pasto, bastante rapado e fêmea sem nutrição. O que a gente pode fazer? Eu vou usar um suplemento mineral, eu vou usar um proteico, o que eu faço em uma situação como essa? E a gente tem aqui no estado a situação da cheia. Então, a gente tem fazendas que entrem, precisa ser tirado o gado, isso aqui é uma foto de uma retirada de gado de um lugar cheio, para colocar em partes mais altas. Quando leva para a parte mais alta, esse animal vai estar recebendo basicamente um capim bastante fibroso. Então, eu também preciso pensar uma suplementação que consiga melhorar a degradação desse capim, para que os animais aproveitem melhor e não caia no estado corporal durante a cheia. Então, são situações que o técnico e o produtor têm que estar observando e buscar as alternativas. Vamos parar um pouquinho nessa situação aqui. Em situação de falta de pasto, gente, falta, ausência de pasto, não adianta eu usar recursos muito tecnológicos no sentido de suplementos como, por exemplo, proteicos, ração. Dificilmente eu vou conseguir fechar uma conta financeira lá no final do ano ou no próximo ano, quando eu for vender a desmão, se eu estiver dando ração para vacas de clima. Mesmo com o biseiro, com o preço caro. Então, nessas situações, a saída é realmente buscar fonte de fibra. Então, é o feno, é bagaço de cana. E aí, complementar. Ração pura numa situação como essa aqui não vai resolver. E todos os anos que tem seca forte, a gente recebe ligações de pessoas. Olha, eu preciso dar ração para o meu gado porque acabou o pasto. O bovino, ele é basicamente ruminante, então ele precisa da fibra. Com exceção das situações dos confinamentos de grão inteiro, que é um período curto que o animal fica submetido, e é um animal destinado para a terminação, que já vai ser abatido depois daquilo ali, você não consegue equacionar um animal a pasto, no caso sem pasto, somente com maçã. Não vai fechar a conta, você vai ter problemas clínicos e isso não vai ser positivo para a propriedade. Então, é melhor buscar realmente alternativas de feno. Aqui na situação do Pantanal, a gente não tem essa alternativa de dar feno. As distâncias são grandes, mas o animal sempre tem as regiões que a gente chama de capão, que são as partes mais altas do Pantanal, em que ele refugia e tem bastante capim fibroso. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso disponibilizar um produto, um suplemento, que faça com que essa fibra se quebre. Então, eu posso trabalhar com um suplemento com uréia ou amireia. A uréia é um produto que a gente trabalha bastante aqui, que é uma uréia protegida com amido de milho. Então, eu não tenho risco se, ocasionalmente, der mais uma chuva, os animais se intoxicarem, que é o caso que acontece com a uréia. Ela é muito solúvel na água, então, ela dissolveu na água e o animal bebeu, intoxica. No caso da miréia, ela não sofre esse processo e a gente tem uma segurança para trabalhar nessas regiões. Então, se a gente tem um volume grande de chuvas, que é uma coisa que acontece aí no Tocantins também, vários períodos com chuva durante muito tempo, e você querendo trabalhar com alguma coisa que melhore o aproveitamento de capim, a miréia é uma saída e a gente usa isso nas nossas formulações de sal para cria. Olha lá, se eu tenho um capim verdinho, a gente tem muitas propriedades já trabalhando com integração lavoura-pecuária, então, tira o soja, ao invés de colocar um capim, uma cultura de inverno, coloca o capim para fazer a cobertura e entra com um gado pastejando nesse capim, eu posso trabalhar com mineral linha branca, o mais simples, com bastante economia e aproveitando o potencial da pastagem. Então, nessa situação de integração lavoura-pecuária, também eu posso ajustar os níveis de fósforo. Eu não vou trabalhar num capim como esse com proteína. Por quê? Porque eu vou ter excesso de proteína. Esses animais podem até ter diarreia, aquele enxurril de brotação que acontece na chuva pode acontecer aqui, resultando num período seco, por causa da época do ano, mas vai ser um período que ele vai estar entrando num capim recém-brotado, forma nova. Então, tem também essa situação para a gente observar e não exagerar na proteína. Excesso de proteína também é prejudicial. Quando eu coloco excesso de proteína na alimentação, o animal gasta energia para jogar essa proteína fora. Então, eu tenho além da diarreia, um dispenso de energia prejudicando o desenvolvimento do animal, não é esse o objetivo. Outra situação, capim fibroso. Tem disponibilidade de capim mais fibroso, um capim duro para o animal quebrar e poder aproveitar. Aqui também entra os suplementos com ureia, ou amiléia, ou outra ureia protegida. Dá para a gente trabalhar fazendo com que esse capim se quebre mais. Nessa situação também pode ser utilizado os proteicos. Nós temos formulações de proteicos específicas para a vaca de cria, com um consumo menor do que uma grama porque é de peso vivo, mas que fornecem um pouco de proteína, um pouco de energia para equilibrar a condição corporal desse animal durante o período que ele está com o bezerro no pé. E nessa fase aqui, se ela não está prena, ela já tem que estar empenhando em seguida. Em situações que a gente tem, passo normal, aí a gente opta conforme for a necessidade de a gente apertar esse animal contra a repetição de clima. Se eu preciso que esse animal tenha um intervalo de 13 meses de aparição, pariu um bezerro, desmamou, já daria em seguida, pariu outro, eu preciso que esse animal sempre esteja em boa condição corporal. Eu não tenho recurso para deixar esse animal perder um pouquinho de peso e depois recuperar para poder emprenhar. Não dá. Ela tem que parir no bom estado corporal. Olha como está essa vaca, se eu olhar no pé do rato dessas vacas, todas muito bem cobertas, elas vão parir. Vai dar um intervalo de 45, 60 dias, que seria o período para ela começar a IATF. Ela está apta e a gente tem índices bons já na primeira IATF. E depois, se ela não pega na primeira IATF, no repasse com o touro, ou o segundo IATF, conforme o manejo que cada produtor escolher. E aí vem sempre o questionamento. Qual é o investimento? Então, pensando na condição que a gente quer oferecer para as clínicas, conforme a estratégia que nós vamos adotar, nós vamos ter um grau de investimento. Coloquei aqui para vocês uma tabela que está atualizada com valores de hoje, aqui no nosso estado. O quanto custa por mês. Esse número que é importante para a gente. Reais por cabeça a mês. Eu preciso saber qual vai ser o custo da minha suplementação para eu somar esse custo com o valor da terra, com o valor da mão de obra, com o valor dos medicamentos. E eu saber lá no final quanto custa o meu misericórdio desmamado. Então, eu tendo esses valores, eu consigo planejar a minha venda de misericórdia. Coloquei aqui várias estratégias. Utilizar para o tempo uma grama para desmama sobre ano. Vamos pensar que eu vou recriar essa misericórdia em uma condição melhor. Usando um produto na seca, que a gente trabalha com 25% de proteína na época da chuva e 30% de proteína na época da seca. Então, usando um produto na chuva e um produto na seca, eu tenho entre 12 e 13 reais por cabeça a mês, pensando na arretria. Aquela fase pós-desmama até ela estar com 2 anos de idade. Eu posso passar depois com a suplementação do proteico cria, um produto com um consumo menor que 1 grama por quilo de peso vivo, para eu trabalhar na época de entórias. Fiz tudo certinho na tarefa até ela estar com 2 anos. Ela chegou com 2 anos com 370, 400 quilos. Eu não preciso apertar tanto a suplementação dela. Eu posso passar para um produto em cria, que vai me ter um custo de 13,25 por cabeça a mês. Os animais adultos, a gente pode trabalhar com outros tipos de suplementação. Então, aqui está o mineralinha branca que eu comentei, serve sal 87, que me tem um custo de 6,76 por cabeça a mês. Onde que eu vou usar esse produto? Nas categorias adultas, em que eu não estou tendo uma exigência tão alta, porque ela já passou a fase de crescimento. Vacas que eu vou colocar para descarte. E as fêmeas que eu preciso colocar em situações que tem capim fibroso, ou que eu quero melhorar a condição corporal dela, eu posso trabalhar com o micro 60, o micro E5, que são os produtos como a Mireia, que vai elevar um pouquinho o custo, mas eu estou fazendo um investimento para ter melhor aproveitamento de capim. Então, vocês percebam que tem uma avaliação que vai de 6 reais a 13 reais, dependendo do que você for fazer na sua propriedade. E quem que vai resolver isso? Como você vai fazer essa tomada de decisão? Fazendo planejamento. E quando a gente planeja? Quando a bezerra nasceu. Nasceu, o que eu vou fazer com ela na desmama? O que eu vou fazer com ela na recria, para ela estar pronta como no dia, depois, quando ela virar vaca? Então, já passa o tempo, tem que ter o meu planejamento da fazenda com um dobro. Outras estratégias que a gente pode adotar. Desmama aos 5 meses. Essa desmama aos 5 meses, ela tanto serve para trabalharmos com fêmea de cria, como para a gente trabalhar com fêmeas que são adquiridas para engorda e abate, paridas. Então, aquela fêmea parida do leirão que você compra e você vende a vaca e o bezerro. Num sistema tradicional, você mantém esse bezerro ao pé da vaca até os 7 meses, desmama, espera 60, 90 dias para a vaca engordar, e aí você vai fazer dinheiro disso. A estratégia de desmama aos 5 meses, você pode tirar esse bezerro do pé da vaca, nessa idade, trata ele com um suplemento separado, e a vaca já vai estar ganhando peso. Então, no tempo que esse bezerro vai estar completando os 7 meses que seria o peso, a idade para desmama, essa vaca também já está pronta ou quase pronta, dependendo do estado corporal que ela entrou no sistema. Quanto custa um sistema de desmama aos 5 meses hoje? R$ 47,29 o período por bezerro. É muito pouco, muito pouco comparado principalmente com o preço do bezerro hoje. Você já colocar um bezerro daqui a 60 dias no mercado, com boa condição corporal, e você já também ter a vaca para comercializar. E se você está em uma situação de vacada parida no final da estação, uma vacada que sentiu mais, uma vacada errada que você quer descartar, também é uma estratégia que você pode adotar na fazenda com sucesso absoluto. Isso aqui não tem erro, não. Outra estratégia que nós temos utilizado, que também tem um outro objetivo, você também pode usar para essa situação de vaca compra, essa vaca pareida para descarte, mas dentro da propriedade de cria pode ser uma ferramenta para você utilizar conforme a categoria que você precisa aliviar para que ela entre em estação de monta mais rápido, é a desmama precoce, que a gente fala que é a desmama a partir dos 90 dias de idade. Então, aquele bezerrinho de 3 meses, que atingiu 100 quilos, então aí tem um binômio que a gente precisa respeitar, ele precisa ter pelo menos 3 meses, e ele também precisa estar com 100 quilos. Ah, mas se tiver um de 95 no lote, você vai desmamar, eu sei que você vai, não tem problema, desmame. Mas esse bezerro vai ficar um pouquinho mais atrasado que os outros. Até foi um cuidado quando a gente elaborou os produtos para ser utilizado nesse manejo, a gente não utilizou nenhuma fonte de ureia na promulação, porque sempre no lote a gente sabe que vai acontecer de ter um bezerro um pouquinho mais novo. Então, esse produto que a gente trabalha, para esse manejo, ele não tem problema nenhum com ureia, pode usar tranquilo, que não vai ter nenhuma dificuldade. Essa desmanofreconcia, eu vou fazer com esses desenhos, e as fêmeas, lembra lá das fêmeas que estavam no capim fibroso? Vamos imaginar que isso daí é uma fêmea de primeira cria, onde a gente tem a maior dificuldade de reconcepção. Então, em situações, em fazendas onde a situação de prinípera é mais complicada, a gente tem índice de reconcepção de 30%, 40%. Ah, mas a minha meia fazenda não é isso. Separa o índice das priníperas e verifica, gente. Existe muita fazenda achando que o índice geral dele está ruim, porque está dando 70%, mas não é que o gado todo está com índice ruim. Às vezes é só a prinípera. Então, se você avaliar esse índice da prinípera, e ela tiver com índice muito baixo, menos de 50%, de repente essa estratégia aqui é uma alternativa para você melhorar os seus índices na propriedade e num custo muito baixo. Vamos ver quanto é? Olha só. Se eu colocar hoje um bezerro para fazer esmama precoce, aos três meses, pesando 100 quilos, suplementá-lo 60 dias com um clipe precoce fase 1, a gente tem duas etapas nesse processo, e depois 60 dias do clipe precoce fase 2, eu vou ter um custo desse tratamento de R$164,00 por bezerro. É caro ou barato? Caro ou barato? Depende da situação que você está analisando. A conta é essa aqui, para a gente avaliar se é interessante investir ou não. Eu vou pegar 100 macas paridas, vou fazer o custo do bezerro que eu tive no tratamento desses bezerros. Vai sair R$16.000,00 no preço de hoje. Se eu pegar R$16.000,00 e esse preço aqui de R$1.500,00 é média macho e fêmea dos leilões da semana passada aqui em Campo Grande, então a gente vendeu aí viseu por R$1.800,00, R$1.750,00, R$1.780,00, o macho e a fêmea dando aí na média entre macho e fêmea R$1.500,00. Se eu pego no custo de hoje, para eu pagar o investimento, eu vou gastar R$10,9,00 de zirros. Se eu conseguir R$10,9,00 de zirros a mais nesse meu manejo das 100 vacas, ou seja, se eu melhorar R$10,00 ou R$11,00, na aparição das minhas cremíparas, eu já vou estar pagando o processo. Já pagou, zero. Tudo que eu conseguir a mais, já é lucro. Quais são os números que a gente tem da pesquisa? Na desmama precoce, a gente incrementa em torno de 16% a 17% na aparição. Então, no mercado de hoje, mesmo com o milho num preço um pouco aquecido, como o preço do bezerro também está aquecido, a gente consegue ter um bom retorno financeiro nesse manejo. É uma boa estratégia hoje. E aqui, eu separei alguns mitos e verdades só para a gente ir fechando o assunto de fêmea e de clima. Primeiro mito é a verdade. Suplemento mineral dá aborto em vaca? Isso é um mito ou é uma verdade? Sempre quando tem insultos de aborto em fazendas, às vezes um pião, às vezes um produtor que não está muito acostumado com o sistema, ele vem, oh, mas será que é o sal? O que acontece, gente? Suplemento mineral, ele leva produtos que são minerais. Os minerais em si, em sua essência, eles não são abortidos. Agora, eu posso ter suplementos minerais, formulados, por exemplo, com ureia, e que o gado não está acostumado, em que eu possa ter um excesso de ureia e a vaca abortar. Se ela estiver no final da gestação. Então, o sal mineral, ele, sozinho, provoca aborto em vaca? Não, sal mineral não. Sal com ureia pode provocar aborto em vaca? Pode. Se esses animais não estiverem acostumados a consumir e elas estiverem no final da gestação. Pode acontecer. No mais, não tem uma correlação direta entre suplemento mineral e aborto. A não ser a falta do suplemento mineral. Suplemento mineral ausente, fêmea com deficiência mineral, ela normalmente tem reabsorção fetal. Então, você nem chega a ver o feto. É aquela fêmea que você palpa, tirando os problemas clínicos, lógico, né? Ela deu pra linha no diagnóstico de gestação, mas daí, depois, ela dá vazia. Porque ela reabsorbeu, perdeu o bezerro quando ele estava ali no segundo mês de gestação, primeiro mês de gestação. Outro nítico, a verdade. Retenção de placenta. Muito comum nas leiterias, que tem alguma dificuldade de manejo, aparecer retenção de placenta. Sal mineral causa retenção de placenta? A falta dele pode causar. Por quê? A retenção de placenta, além de algumas patologias, algumas doenças clínicas, ela está correlacionada também com deficiência de selene e com deficiência de cálcio. Então, às vezes, se você tiver no seu rebanho uma situação de retenção de placenta, lembrando, sempre elimine as causas clínicas. Será que isso aqui é uma brucellose? Brucellose pode ter esse quadro de retenção de placenta quando a vaca aborta, fica a placenta presa ali. Então, você vai ver, às vezes, em primeira cria ou na vaca, segunda e terceira cria. Por quê? A brucellose, ela aborta uma vez, duas vezes, a terceira vez, a vaca não aborta mais. Mas ela pode ficar com retenção de placenta. É uma outra situação de mito ou verdade. Cuidado aí com o que está acontecendo na sua propriedade. Olha lá. Aí o rapaz está puxando a placenta que ficou presa e ainda tem essa dúvida. Eu puxo a placenta, não puxo a placenta? Normalmente, o recomendado é a gente não puxar. O próprio peso dessa placenta pendurada, ela vai seguir o curso natural e ela vai cair sozinha. Se você puxar, corre o risco de você reventar essa placenta, ficar parte dessa placenta dentro do útero da vaca e ela ter um quadro de infecção de útero que aí vai complicar todo o resto da vida produtiva dela. Então, finalizando aqui, a gente tem que pensar que a fêmea que a gente vai ter na nossa fazenda como matriz, que vai ser a nossa fábrica de bezerros, que vai produzir os nossos bezerros de esmão, eu vou pensar nela como um todo, desde a sua formação e se a gente buscar alguns outros trabalhos de formação embrionária, de ativação de epigênio, a gente vai ver que até o período dentro da barriga da mãe ele é influenciado ali, vai ter influência na vida produtiva adulta dessa fêmea, depois quando ela nasce ter todo o cuidado para ela ser uma fêmea que vai recriar bem para eu ter uma fêmea que realmente cumpre com total competência a sua função, produzindo um bezerro por ano, desnumando bezerros pesados, com bom estado corporal e trazendo lucro para a sua propriedade. É isso aí, gente. Então, está aqui o nosso contato, está o telefone do escritório da nossa fábrica aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 3386-2004. Esse número do meu celular, do meu número pessoal, pode ligar, pode passar o WhatsApp, 99985-2318. Entre em contato com a gente para tirar alguma dúvida que ficou dessa palestra, para fazer algum questionamento que a gente possa auxiliar vocês aí na propriedade de vocês. Um último agradecimento ao Espaço BFMS, onde a gente fez a gravação dessa palestra para enviar para vocês. Muito obrigada e ponte conosco. e ponte conosco. Obrigado.